Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais uma videoaula no canal, onde nessa videoaula estaremos dando continuidade no curso de Java Web. Primeiramente, eu vou fazer algumas alterações no nosso projeto que a gente vinha desenvolvendo da nossa aplicação web. Eu vou simplesmente excluir essa index.html e a mensagem. Então, eu venho aqui, index.html, vou deletá-la. Então, agora no meu curso eu não tenho mais nenhuma página. Eu vou clicar aqui, vou pedir uma nova página JSP e agora sim eu vou chamar essa página de index, certo? A index é a primeira página que o servidor procura para iniciar a nossa aplicação web. Então, eu vou finalizá-la, ele vai me gerar o Hello World. Vamos executar para ver se vai dar certo. Então, eu estou aqui, curso Java, executar. Ele vai startar o GlassFish, demora um pouco. Vocês já sabem disso, a gente já falou a respeito. E tem que ter um pouquinho de paciência. Bom, pessoal, quem já está executando aqui. E nessa videoaula a gente vai criar um formulário de login, tá? E à medida que for passando as aulas, eu vou ir explicando os comandos novos de HTML que for aparecendo, os comandos de JSP que for aparecendo, que a gente vai estar utilizando como linguagem principal. O objetivo principal do curso é ensinar o JSP. E formatações em CSS e JavaScript, tá? Então, à medida que o curso for se desenrolando, eu vou ir aplicando esses conceitos e ensinando, certo? Eu não vou dividir o curso em só HTML, só JavaScript, só CSS e só JSP. Então, ó, como eu disse, ele procurou o index, escreveu o Hello World, tá aqui, ó, Hello World. Então, a gente vai fazer algumas alterações. Vamos fazer assim, ó, aqui no nosso título, formulário de login. Quer dizer que aqui é o login. Vou colocar, aliás, vou colocar só login. E aqui, no meu H1, eu vou colocar o seguinte, é, bem-vindo. Deixa eu escrever errado, bem-vindo. 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 Realize o login para acessar o sistema. Pronto. Criei aqui. Dei, então, minha mensagem de bem-vindo. Agora aqui eu vou dar um Enter. Vou vir aqui na nossa paleta aqui do lado e vou puxar uma entrada de texto. Depois a gente vai mudar isso daqui, tá? Onde essa daqui vai ser o nick, ou seja, o login. Vou dar OK. E aqui na frente eu vou abrir um H3. E aqui no fim, outro H3. Certo? Então, vou ter dois tamanhos H3. Esse cara aqui eu vou deixar como H2. Lembre que isso daqui é a tag que aumenta ou diminui o tamanho do texto entre as tags. E aqui eu vou pôr login. Login. E aqui embaixo eu vou criar outros dois H3. Aqui H3. E aqui H3 vai chamar senha. E aqui eu vou colocar um campo um pouquinho diferente, que eu vou arrastar daqui, que se chama campo de senha. Então, vamos lá. Deixa eu encontrar onde é que ele está. Entrada de texto tipo password. A gente vai mudar o tipo. Então, aqui ó, senha. A gente puxa uma entrada de texto. Vem no local onde quer colocar essa entrada de texto. E aqui nessa tela, onde a gente define o nome, vai chamar senha. E o tipo dela será como senha. Ou seja, na hora que digitar, vai aparecer Burlitz. Ao invés da nossa senha. Certo? Então, ela fica tipo password. E aqui no fim eu vou colocar um botão. Dois botões, aliás. Um do lado do outro. Eu vou arrastar aqui o botão. Lembrando que para colocar botões, eles recebem o nome de input. E a label dele vai ser conectar. Ou melhor, logar. Logar. E aqui eu vou chamar ele de btn. Btn. Log. Log. Perfeito. Coloquei aqui um botão de logar. E vamos agora aqui salvar e atualizar a nossa página para ver como ela está ficando. Então, essa daqui é a nossa tela principal de login. Vai ser o início do nosso sistema. Onde nessa tela aqui a gente vai estar trabalhando com a formatação dela. Para deixar ela bonitinha como uma tela de login. Bem, agora a gente vai começar a dar formato a essa tela. Então, nessa videoaula eu vou dar início. E na próxima videoaula, a gente começa a trabalhar com CSS para formatar essa página. Então, aqui, primeiramente eu vou colocar esses campos dentro do que a gente chama de div. Então, eu vou ter uma div. Cuja o id vai ser campus. E o nome o id campus. Só o id. Legal. Aqui eu tenho a div. D-campos. E aqui eu vou fechar a minha div. Isso daqui, quando a gente for usar o CSS, que eu vou explicar na próxima aula. Ele vai estar vinculado. Essa div vai ser necessária para vincular o CSS e a página JSP ou HTML. Então, eu tenho a div campus e eu tenho dentro dela os campos do meu formulário. Lembrando que o uso da div não altera em nada o nosso formulário principal. Certo? Aqui eu vou alterar a cor de fundo do meu body. Eu tenho que usar uma tag chamada style. Apertei aqui sem querer, deu pau. Deixa eu desacionar aqui o touchpad do computador. Style. BackgroundColor. E eu vou usar a cor. Se eu der Ctrl e espaço, ele me dá até o exemplo das cores. Cor azulzinho e claro. Dá o botão face. Então, isso daqui já vai mudar a cor de fundo da minha aplicação. Certo? Esse style. BackgroundColor. Quando eu uso esse comando, eu estou chamando, na verdade, uma função de CSS aqui no meu body. Mas não tem problema. Mas na próxima aula a gente vai entrar em CSS. Então, só começando a organizar aqui. Olha só. Mudei o fundo do sistema. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou centralizar essa div campus. Certo? Center. E aqui... Barra Center. Então, vou dar um Ctrl e Shift e F. Centralizou. Vou dar um... Atualizar. Vou utilizar aqui. Vejam só. Agora está centralizado no meu formulário. Então, aqui, pessoal, mostrando. Aqui, aceita caracteres normal. E aqui seriam Burlix de 100. Ótimo. Bom. Damos início no nosso botão de login. O que mais eu tenho para falar? No nosso formulário de login, aliás. O que mais eu tenho para falar? Relembrando aqui os campos. Tag Center centraliza todos os campos. A div é um divisor de página. Os Hs, eles servem para controlar o tamanho de cada fonte. E o Input, ele bota... Ele insere um botão. Certo? Sendo que o Input Test ou Password é do tipo de senha. Bom. Por enquanto, nessa videoaula é isso. Como eu disse, essa é uma videoaula bem curta. Onde, nessa videoaula, o que eu apresentei de diferente, na verdade, foi o início de um formulário. Não vou entrar na parte de formatação desse formulário, porque a aula vai se estender de cor demais. E eu tenho as Inputs, um novo Input chamado Password, e um Submit que eu criei. Certo, pessoal? Então, por enquanto, é isso. Bom. Salvei. Aí vem alguns recadinhos. A minha vida está um pouquinho complicada, pessoal. Está uma correria. Eu estou dando aula numa faculdade. E estou muito corrido aqui ainda com o meu mestrado. Apesar de já ter terminado o mestrado e ter defendido, ainda estou acertando algumas coisas. Tentando fazer um doutorado. Vamos ver. Quem sabe. Então, devido a isso, estou atrasando as videoaulas. Certo? Mas, peço desculpa a todos. E, à medida do possível, eu vou ir gravando as videoaulas. Certo? Bom. Muito mais. Espero que todos tenham gostado. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu joinha. E até a próxima videoaula. Tchau. 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 Obrigado.